Oi meninas, oi Fábio, oi Mari, tudo bem? Eu tô aqui pra agradecer a oportunidade que vocês deram pra gente de fazer esse curso. É um curso que muda a vida das pessoas, a minha já mudou, já tá mudando, porque o curso não é totalmente teórico, o curso tem muita prática. A gente aprende todo o conteúdo, inclusive a fazer clientes, como divulgar, bem explicadinho, assim, que a gente tem facilidade de fazer e de atrair clientes pra gente. E além do que, assim, entrar nesse modo online agora, nessa época de quarentena, que ninguém sai de casa, a gente já tava pro online, né? Mas agora o mundo virou mesmo e a gente tem que focar nas redes sociais. E a gente tem a possibilidade de trabalhar de onde quiser, né? Conhecer outros lugares, outras culturas dentro da arquitetura, do design, dos móveis. Então, é um curso que eu tô adorando fazer, do começo ao final. E eu quero mais uma vez agradecer a vocês, tá bom? Meu nome é Ana Carolina, não me apresentei no começo, né? Meu nome é Ana Carolina Bom, e eu sou de Curitiba, mas eu moro em Guaratuba, que é uma cidade do litoral, tá bom? Um beijo, até!